Referente ao processo nº 69-2024, projeto de lei nº 52-2024, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Justamentário e Turismo, parecer nº 131-2024, favorável. Parecer favorável ao projeto de lei nº 52-2024, contido no processo nº 69-2024, recebe esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Justamentário e Turismo, para análise e parecer o projeto de lei acima ementado de autoria do Poder Executivo, que institui o programa Amigos do Roteiro Caminhos de Caravajo, no âmbito da Administração Pública Municipal de Caxias do Sul. Busca o presente projeto de lei autorização legislativa para instituir o programa Amigos do Roteiro Caminhos do Caravajo, no âmbito da Administração Pública Municipal. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação manifestou-se pela constitucionalidade da matéria. Consultada a assessoria técnica desta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Justamentário e Turismo, conforme parecer que integra o presente, esta manifestou-se no sentido de que o projeto de lei alcança a viabilidade e preenchimento dos requisitos previstos na legislação vigente. Conforme destacado pelo assessor técnico do seu parecer, a matéria em apreço atende às premissas orçamentárias que estão paradas na Constituição Federal, assim como nos regramentos previstos na Lei Orgânica do Município e na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101-2000. Assim, o projeto de lei ofertado a exame e discussão atende os requisitos e alcança cumprimento de exigências legais regulatórias, orientadoras de repercussão na fiscalização e controle, revelando condições de obtenção de parecer favorável. Deste modo, esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Justamentário e Turismo, por seus integrantes, nada tendo a opor e acatando o parecer nº 18-2024, emitido por sua assessoria técnica, opina de forma favorável ao projeto de lei nº 52-2024, contido no processo nº 69-2024, remetendo ao soberano plenário desta Casa a sua deliberação. É o parecer, salvo o melhor juízo, Caxiú do Sul, 27 de março de 2024, 149 da colunização e 132 da emancipação política. Assino esse parecer, eu, presidente e relator Romir Cadori, vereador Adriano Bressan, vereador Renato de Oliveira, vereadora Estela Ballardin e vereador Rafael Bueno. Era isso, senhora presidente.